Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou trazer aqui uma build da Gara Prime pra fazer aquela missãozinha aqui, ó, mostrar pra vocês aqui, ó Rapaz, é tão de boa que os inimigos não conseguem nem instruir isso aqui Seguinte, bom, um lugar bacana, gente, ó, tá, pra você poder pegar os, né, alguns itens E sem falar os arcanos, tá, então nós que somos mais cia baixa, tá vendo aqui, ó Eu estou na minha continha mais cia zero, com isso eu não tenho acesso a um monte de coisa entre elas, os nossos arcanes, tá E aqui eu consigo pegar um arcane full aí, fazer a missão várias vezes Então nessa missão em específico, a gente vai proteger, além de pegar o cristal, a gente vai proteger o objeto aqui E a Gara, rapaz, é ótimo pra isso, vou mostrar aqui uma build e vou explicar pra vocês o que que eu fiz, tá E, rapaz, é muito fácil Seguinte, meus amigos, ó, a gente vai fazer o que? A gente vai só explorar uma única habilidade, tá A gente tem aqui a possibilidade, eu fiz um vídeo também, que a Gara é bem versátil Pode fazer de dano, pode fazer sobrevivência, dano em área, tá Mas, nessa build aqui, eu vou explorar o que? Em deixar a nossa ult aqui Pra ela fazer o que? Ela fazer o escudo de proteção E vai ser bem pequenininho, vai ser quase um charuto Pode perceber aqui que tá com 12 mil de força, de vida, né Ela tá com 12 mil de vida ali, ó, tá Então, pros inimigos destruídos aqui, vai demorar, beleza Seguinte, o que a gente fez aqui, ó Na nossa build, lembrando, tá A gente dá preferência que ela fique curtinho Eu quero fazer, tipo, um charutinho Porque com aquele objeto lá, ele é bem, ele é uma forma, né Cilíndrica, pequenininha Então a gente quer fazer o anel bem pequenininho Por que acontece? Naquela missão tem nullify Se o nullify passar ali, ele acaba destruindo uma parte do nosso escudo Então a gente quer fazer pequenininho pra não ter essa dor de cabeça, tá O que a gente vai fazer aqui, gente, ó Eu coloquei aqui, ó Esforça, força e força Se você perceber aqui, ó Se eu tirar um pouquinho pra vocês verem aqui, ó Se eu tirar a força aqui, ó Deixa eu tirar uma força pra vocês verem aqui, ó Se eu tirar a força aqui, pode ver que afeta diretamente a vida do nosso escudo Eu consigo 1.700, tá vendo ali, ó Ó, vou tirar mais força Tá vendo aqui, ó Ó lá, 3.600, tá Colocando esses mod de força aqui O que que eu tenho aqui, ó Foi pra quanto? Foi pra 11.300, certo? Bom, aí coloquei aqui também Coloquei um Prime Flow Pra ter um pouco de energia Esses arcane que eu vou substituir, tá, gente? Coloquei uma energia aqui no Guardian Tá, pra ver que eu tenho 6 aqui E aqui, ó que interessante aqui, ó Esse mod aqui, ó Duração de habilidade Olha o alcance, tá vendo? Com alcance reduzido Pode perceber aqui que meu alcance tá com 34, tá? Tudo bem que minha eficiência aqui Ela tá com 45%, mas o que acontece? Eu só vou usar uma vez pra fazer o círculo E vou ficar andando no mapa lá Mais nada, tá? Coloquei essa armadura aqui, ó Deixa eu tirar Deixa eu fazer uma coisa bacana pra vocês verem aqui, ó Vou tirar a armadura Vou tirar a armadura Deixa eu ver se dá pra tirar, ó Pode perceber aqui, ó Olha a nossa armadura também, ó Ela influencia também na vida do nosso escudinho Tá, tá com 7 mil Tá, então o que eu fiz? Coloquei esse mod aqui, ó Pra dar a armadura Esse aqui Esses dois mod aqui, gente Esse mod aqui Você pega lá em demos, tá? Esse daqui Você vai pegar fazendo o coração Lá em... Opa, desculpa Esse aqui em demos E aqui, cofre de isolamento Também em demos Tá, os cofrezinhos, ó Que você tem a chave de dragamanco Decompondo, assim vai Esse aqui lá em setos, tá? Infelizmente o flowzinho aqui Você pode pôr frio normal, tá? Se não tiver o flow prime Pode pôr o flow normal Que funcione também Beleza? Se tiver o prime Eu uso o prime Tá? Bom Lembra que a gara Ela pode usar, gente Ela usa também a segunda habilidade Ó Pra criar uma armadura pra ela, tá? Só que o nosso alcance tá reduzido Porque eu não... Eu vou usar bem pouquinho isso aqui, tá? Eu vou usar lá Usa a nossa ult Na missãozinha Solto Aí eu vou lá perto do 2 E vou ficar mais que defendendo o objeto Tá? Minha função aqui Como tá jogando em grupo É que a gente vai fazer Só essa parte de ficar defendendo ali O objeto Pra não receber dano E deixa que os amigos aliados lá Ficam aí com o Titânia Andando pelo mapa Certo? Bom Eu tô usando aqui A Cota Toba, rapaz Que é a Kitigan O Punho Breche O Tambor Gaze E o Carregador Kill Stream Isso aqui, gente É de... Se eu não tiver enganado O Kill Stream É tudo de Fortuna Se eu não tiver enganado, tá? Não lembro de cabeça, tá? E aqui eu fiz uma versãozinha pequenininha A corta dedo, tá? O Tambor Gaze O Carregador Splash E o Punho Raymaker Show? Então se você quiser fazer aí Dá uns daninhos isso aqui, viu, gente? Dá um dano, ó Tá? Fiz com radiação corrosivo Tá aqui a nossa buildzinha aqui Não vou entrar em detalhe O legal, ó Esse arcano aqui, ó Esse arcano, o que ele faz? Eu não preciso usar munição Então essa arma aqui em si Eu não uso munição, tá? Ela tem ali Ela atira, atira, atira Aí quando acabar a munição Ela recarrega Beleza? Bom, mesma coisa aqui Show? Esse arcano também se pega lá em Fortuna Tá? Então eu não tenho preocupação nenhuma Com nada de... Com relação à munição E essa arma aqui Ela é arremesso Talvez eu não tenha Porque esse contágio Vem em alguns eventos, tá? Então eu fiz aqui É uma arma que dá dano, tá? Eu uso isso aqui, gente Pra usar na gara Tá? Eu uso como... É um ataque carregado Ataque pesado, beleza? Isso aqui tira 100, 200 mil de dano Tá? Mas nem acaba eu usando lá, tá? Minha função lá É usar a nossa corta toba E usar a defesa lá Show? Bom, antes de mais nada, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Aonde você vai farmar aí Ó Seguinte Se você quiser farmar a gara Vamos fazer o seguinte Deixa eu mostrar no outro monitor aqui, ó Pra você A gara, gente, tá? Deixa eu pegar aqui A gara, tá? Você vai conseguir ela Fazendo a jornada Cadê aqui a jornada dela? Aquisição Aqui, ó Saia, tá? Completa a missão de saia Você pega o BP E as partes dela, gente As partes dela O neurovisor O BP Opa, desculpa O neurovisor, sistema, chassis E insetos, tá? Só que o BP dela Só O BP dela Só fazendo a jornada Show? Se você quiser comprar a gara Prime Tá custando Vinte e nove platina, meu amigo Ó Vinte, trinta platina A garainha Prime, tá? Os dois links Dessa página aqui Estão aqui embaixo No descritivo do vídeo Tá baratinho, tá? Bom, se você quiser Formar a gara normal Certo? Faz essa jornada Deixa eu ver De saia Essa aqui, ó Eu não posso fazer Preciso de mais ser a um Minha conta aqui Mais ser a zero, tá? Aí você Fez a missãozinha Você vai receber o seu BP E, ó E conclua os contratos Recompensam a insetos Na terra Tá bom? Se você quiser formar relíquias Tipo, o universo aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Se quiser abrir relíquias Não tiver platina Você vem aqui, ó Deixa eu colocar a gara Deixa eu ver se tá disponível, né? Gara Ó, tem bastante relíquias, tá, gente? Disponível, tá? Você tem axe Você vai ser 14 Essa axe Você vai pegar onde? Do Void Tá vendo? Em mote Em sede Tem uns lugarzinhos aqui, tá, gente? Deixa eu ver se tem Algum lugar Aqui Está faltada Ó, está disponível isso aqui E Void, tá vendo? Ó, gente Rap Não sei se você vai fazer o seguinte Fora Fora essa axe Deixa eu ver a anel também Se tá caindo lá em Essa tá envoltada Essa tá disponível Ani Mote Marduk Uco Seguinte, ó Tu vai fazer isso, meu amigo, ó Tu vai fazer o seguinte Se quiser formar relíquias Qual que é a dica? Você vai fazer essa missãozinha aqui, ó Em Void, certo? A missão de Rap E de Uco Missão de capturas Certo? Rapidinho você faz aqui E morte Você formar axe Se quiser Se você liberou a lua Eu não tenho lua, tá? Agora a lua vai estar mais nesse lado aqui Aí a lua também pode pegar Beleza? Então vou fazer uma missãozinha aqui Em grupo, né? Antes de ir aqui, ó Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, tá? Acho que quantos cristais eu estou farmando aqui, ó E é importante você sacar Que tem dois arcanas Que é muito bom, viu? Que vou Eu vou acabar substituindo Porque aqui eu só tenho Eu tenho alguns energais Mas eu estou achando que tem dois arcanas Que vai ser muito bom pra nós Ó, seguinte Naquela missão eu vou formar os cristais, tá? Aperto o ESC aqui ESC, viagem rápida Vamos falar com o nosso Otaque Aqui temos Descubra a Citrine, beleza? Estou chegando a quase 4 mil Quase 4 mil Eu preciso de 6 mil e pouquinho, tá? Pra comprar tudo aqui, ó Ainda não farmei Faltam duas partes da Citrine As armas Já farmei tudo aqui As armas, beleza? É, já farmei tudo as armas E aqui que tá, gente Esses arcanos aqui, ó Pode perceber Eu só peguei Eu peguei esse rapaz Peguei 8 desse 3 desse 1 e 3 Pouquinho, né? Esse aqui, ó Pode perceber Eu vou acabar usando Essa minha build E esse aqui também Tá? Esse aqui é de airframe Esse aqui é de arma primária Warframe Secundária E secundária Então eu vou usar Eu quero fazer uma buildinha Usar esses dois mods Dois arcanos Show? Pra isso Eu acho que mais 6 mil aqui Vão se Vai dar mais ou menos Pra pegar tudo Tudo, tudo, tudo Vamos pegar as duas Citrine Todas as armas 21 arcanos Aqui Cada um deles Mais isso aqui Vai contar mais ou menos 30 horas É umas 60 missões Até a rodada 4 Tá? Vamos lá mostrar pra vocês Aqui na prática Como tá a nossa missãozinha Aqui Rapaz É isso aí Mais ou menos 30 horas Porque aqui Eu não tenho acesso A fazer no aço, né? Eu faço só no normal Então Tá de boa aqui Vamos lá Boa sim, né? São várias horas Seguinte Então essa missãozinha aqui A gente vai usar ela Pra fazer o que? Pra formar nossos cristais Tanto o azul Quanto o vermelho Pra trocar lá Em Deimos Lembrando que Você tem que fazer a jornada Coração de Deimos Pra liberar Deimos Tá, gente? Senão você não fala com o ataque Rapaz Quem mais se é baixinha Eu vou fazer um vídeo Depois assim Deixa eu pegar Todos esses arcanos Vou testar Umas builds Tá, ó Chegou aqui, gente O que eu vou fazer? Vou colocar uma bolachinha De energia Certo? No chão, ó Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir Em cima do cristal E vou só apertar aqui, ó O 4 E segurar E soltar um pouquinho, ó Soltei Certo? Aí, ó Pronto Isso aqui é o suficiente Pra defender, tá vendo? Dá pra ver preto ali, ó Uso o 2 Ó, uso o 2 Pra defender um pouquinho também Aqui, ó Certo? Como eu não uso No alcance Então basicamente aqui, ó Não vai influenciar muito, tá? No dano Mas, tá? A Bíblia nossa aqui é o que? É pra fazer o que? Defender Tá vendo? Só isso E esse que eu vou dar de boa ali, ó Aí você pega os cristais Vou fazer só uma rodadinha aqui, ó Pra você ver como funciona, tá? Qual que é a ideia? Vou te apertar essa aqui, ó Temos uma gara Duas gara, hein? Três garas? Caiu, ó Rapaz O pessoal veio só pra defender, rapaz Bom, aqui era só necessário uma gara Mas tá valendo, rapaz O pessoal tá antenado nas coisas, hein? Tá? O que acontece? Era bom aqui uma titânia, né? No vídeo anterior Eu fiz um videozinho Da nossa titânia Qual que é a ideia? Deixa a titânia pegando todos os cristalzinhos lá E a gara, né? Uma só É o suficiente pra poder tá aqui defendendo tudo, tá? Vamos lá O que eu faço aqui, ó? Vamos lá Vou fazer um reforço pra vocês aqui Subo no cristal Aperto o 4 Seguro E solto Solto um pouquinho Soltei Certo? Vai defender ali, ó Uso o 2 Tá? Que cria uma armadura pra mim aqui, ó Vai dar um daninho aqui Mas eu até tinha muito perto do bicho, tá vendo? Muito perto, ó Até poderia aumentar um pouquinho, gente O dano e Também o nosso O nosso alcance Influenciaria bastante na build Aí você vai fazer o seguinte aqui, ó Ó Vai destacar, né? Aperto o 4 Solto Certo? E antigamente Você tinha que vir destacar aqui fora Apertava o 1 aqui, ó E sempre Estacar o dano, né? Agora não Vem aqui e uso o 1, ó Beleza? Olha lá Foi pra 38 mil Aperto o 4 de novo Solto Aperto o 1 de novo Olha lá Ó, 76 mil, tá? Ó, aperto o 4 de novo Mas a ideia nossa não é Ficar destacando pra dano, tá, gente? Ó Se eu passo agora aqui, ó Tá vendo? Eu mato o bicho bem fácil, ó Ela é 25 O bicho morre sozinho Se você quiser ampliar o dano Só que acontece Essa missão aqui É de boa, entendeu? Só que na próxima rodada Ali, ó No outro mapa Temos muito nullify E aí ele acaba destruindo Muito fácil Nosso, nosso escudo Ali, ó Certo, agora eu vou embora Aqui, ó 8 segundos O suficiente Deixa o pessoal lá Vou fazer a rodadinha Aqui, pra vocês verem, ó Ela fez bastante, ó Era uma boa titâniazinha Pra ajudar aqui, né? Não tem Mas a gente vai fazer Nós sozinhos aqui, né? Aqui, ó Vou ir pro baixo ali Vou pegar os Os mais fáceis Primeiro E aí vem o pessoal Esquecendo, né? 12 segundos Tá bom Certo? O que eu vou fazer aqui? Mesma coisa aqui, ó Vou defender lá Pra quê? Aqui Já é um pouquinho chatinho Porque tem nullify Então eu uso essa arma Pra que escudo esse tamanho aqui, tá vendo? O meu vem bem pequenininho, ó Vem aqui, ó 4 E solta Só isso, ó Tá vendo? Usou 2 Tá vendo? A diferença ali, ó É bom que Esse que eles estão usando aqui Não é bom Porque acontece Quando nullify entrar aqui Vai estourar A proteção deles E o meu tá bem pequenininho Aqui, tá vendo? Só proteger objetos, ó Eu quero fazer isso aqui, ó Matar esse nullify Tá vendo? Certo? Nossa, minha Vai ter um dano bacana Show de bola, entendeu? Pena que aqui Veio 4 pessoas pra defender Não precisava, tá? É só Ó, tá vendo? Ele passou Ele passou pelo escudo do cara lá Tá vendo? Tá lá O meu continua aí, ó Ó lá Eu não vou puxar nenhum mais Só pra vocês verem aí, ó Tá vendo ali, ó E aí eu tô pegando aqui o escudinho Perto 2, só Vamos ver aí Como vai ficar Vou deixar passar um nullify aqui Pra vocês verem o que acontece Não é possível Rapaz, 3 3 Proteção, né? Coitado dos bichinhos aqui Pô, o que sabe? Não pega o pistão, né? É complicado aqui, né? Ó, esse aqui, ó Deixa ele passar Não sei se ele vai passar lá Passa lá, passa lá, passa lá Passa lá, passa lá Não ri não Doença, é pra passar lá Tá, então Essa seria aqui, gente Pra vocês aqui, ó A função da gara seria isso O legal, sim Se você colocar alcance Igual, tá vendo? Tem uma roda ali São 3 garas, tá vendo? Tem gara, gara e gara Certo? Uma delas Colocar o full alcance Tá vendo? O que você faz Pra poder fazer bem alto, assim? É bem simples, quer ver? É que eu não tenho pena Quer ver? Pra fazer bem alto É só fazer isso Fazer aqui, ó Deixa eu ver se consigo fazer aqui, ó Tá bem aqui o vejo de defesa, né? Mais uma nessa posição Ó, quer ver? Eu vou usar meu 4 aqui, ó Ó Ó, soltei Segurei 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 Soltei Ó Ó, onde foi parar agora No meu Certo? Ó, ali, ó O tubo tá onde? Tá vendo ali, ó Tá aqui em cima, meu Tá pra perceber aqui, né? Tá vendo? O que eu fiz, ó Irmã, se ainda proteger, ó Tá vendo? Mas não é que eu não quero fazer isso aqui Não é que eu quero proteger Só aqui em cima, só Aqui mais aqui E pôr aqui, ó Pôr esse cantinho, tá bom O suficiente pra defender Tá vendo? Só de boa Falou, gente? Bom, eu vou continuar aqui Com o pessoal Vou até rodar da 4, tá? E espero que você gostou do vídeo E antes de mais nada A gente queria te convidar A você participar Nossas livezinhas A partir das 18 horas Temos sorteios Temos Discord E se tiver alguma dúvida Então pra jogar junto também, tá? Então aproveita aí Falar uma sua garinha Que é um personagem bom, viu? Eita Sem falar que tem Eu vou deixar aqui no encate No finalzinho As builds da Gara Pra dano Certo? Vou trazer aí uma buildzinha Da minha conta Mas seria a 30 Eu tô fazendo aqui Umas builds Em ordem alfabética, tá? Então a gente vai trazer aí Gara, Garuda, né? Já trouxe Greendale, Gauss Eita, rapaz Vai vir um monte de coisa aí Fala, gente? Deixa eu ver aqui no vídeo Vou continuar aqui Pra conseguir pegar mais 100 cristalzinho Seguinte, gente Uma dica no finalzinho Vá até a rodada 4 Pelo menos, tá? Nossa, os caras não pegaram Aqueles negócios Esse cara são incríveis, hein? Vá até a rodadinha 4 E... Ou 8, tá? Se o time for bom Vá até a rodada 8 O que acontece? Na rodada... Cada rodada 4 Tem a chance de vir a parte da... Da citrine Tá? Então ela só vem na rodadinha 4 4, 8, 12 Assim vai Beleza? Se for no aço Você vai formar até mais rápido Ela tá mais aqui No meu caso Como a gente ia continuar Cia 0, né? Tem que sofrer um pouquinho aqui Vão ser 30 horas fazendo isso aqui 30 horas sim, né? Até a rodadinha 4 Sai Dá 60 rodadinhas E fechão, hein? Pô, gente Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Deixa o like no vídeo, hein? Tchau